Douglas Marques, você vem junto com a gente e apita o árbitro, abrem-se as cortinas, começa o espetáculo no Domingão. Bola rolando para o Atlético Cearense contra a equipe do 13 da Paraíba. Bola lá à direita, vai chegando o Atlético, cruzamento para a grande área, ela passou, vai pintar o primeiro! Trava na marcação, sobrou para o ar e empurrou para o gol! Gol! Mas bandeira está no alto, já não estava valendo mais nada, primeira chegada do Atlético. Estava impedido o ar e gol, Werner Júnior. Já olharam para ele, tocou no meio para o Wallace, fora da grande área, que passe sensacional do Wallace! Está valendo tudo, pintou o primeiro, chega na Providencial para afastar do jeito que deu a equipe do Atlético. Bem, bola para a área, fechada, ela passa por cima da meta do goleiro Wilke, a Pivra tocou e amada. Lindo passe, Tiaguinho tem oportunidade, limpou três, que passe sensacional, pintou o gol lá, se espalma o Wilke! É a bola, é chance de armar jogada para o Atlético. Ari, se receber é com perigo, perna esquerda, mandou para a área, ela resvala na marcação, vai para fora a bandeirinha. A Débora Beatriz já estava levantando ali a bandeira no alto, mais uma irregularidade, bola saiu. Se pegar é uma boa, chegou ali, travou na marcação, está valendo tudo isso aí, está valendo mais nada, bola para fora, já marcava ali uma irregularidade. Boa bola, e amada, com ela dominada, olhou para a área, fez o cruzamento, Wallace, ela passa por todo mundo, vai sobrar lá na direita para o Bal fazer o corte e colocar para fora. A bola no meio de campo, está buscando o jogo e principalmente a jogada do lateral. Que lançamento, está valendo tudo, Ari de cavadinha, ela vai para fora! A performance da equipe do Atlético, mas vai lá. Ari de cortes para o gol, rolou para trás, vai chegando o Atlético, está viva essa bola, tira de cabeça ali a zaga do 13. Aí a gente vê, o Jazon ficou louco, com razão, né Felipe? Opa, está valendo isso aí, Wallace, perde uma grande chance para a equipe do 13. Galera, estou ligado aqui no chat, lá vem amada, boa bola, na frente, pintou o primeiro do 13, sai o Wilker na defesaça. A bola está viva, Thiaguinho, limpou na marcação, bateu do jeito que deu, sai o Wilker para defender. Daqui a pouco eu comento, boa bola, lançamento, Thiaguinho, dominou, está valendo, pintou o primeiro do 13. Gol! É do Galo, da Paraíba! Ele estava aparecendo, ele estava pedindo espaço, sobrou limpa para o Thiaguinho, no peito, dominar, colocar no chão. E de perna esquerda, fuzilar a meta do goleirão Wilker, que nada pode fazer. Na esquerda, recebe ali o Caio, cruzamento para a área, de peito, tira na providencial, rebote, foi mal, bateu para o gol! Ela passa perto do Brasil, e lá vem Atlético, Ari, passou o Leozinho, vai invadir a grande área, cortou para a direita, bateu para o gol! Segura na providencial com segurança o Rayan! Com o Piauí, que está com a bola dominada. Que lançamento, que jogada, pintou o empate, bateu, defendeu o Rayan! Alan Fabrício, vem cruzamento. Um desvio de cabeça, a turma está reclamando o que foi da zaga do 13, mas o show de passes errados agora. Bola fica com o Atlético. Alan Fabrício, tocou para o Leozinho, lançou para a Ari, devolveu, saiu de cara para o gol! Ela arraspa, a trave vai para fora! Tocou para o Thiago Alagoano, vem mais 13, articulando a jogada, esse passe foi para quem? Para ninguém! Mas a arbitragem, Werner Júnior, pegou uma falta lá no lado direito de ataque. É a falta em cima do camisa de número 11, o Thiaguinho, chegada mais... Opa! E eu tinha falado que ele era destaque, Felipão, foi expulso. Segundo amarelo, né? Vai deixar para o Wallace, perna à direita, cavadinha ali do Anse, pinta o segundo na jogada ensaiada, ela vai para fora! Vem levantamento para a área, passou por todo mundo, ensaiada, sobra na direita, pancada para o gol! Ela arraspa a trave e vai para fora! Vem mais 13, lançamento, pinta o segundo para matar o jogo! Gol! Segue o líder, é do Galo! Boa jogada! Passe errado, vem ali a chance do 13, para fazer o terceiro! Reclamou de pênalti, o árbitro nada marcou, está valendo tudo, vai sobrar aqui na esquerda com o Jefinho. Perna esquerda na bola, vai mandar direto, segura ali tranquilamente o Rayan. Jogo sem sofrer gol, e aí Filipão termina, não é isso? A pita, o senhor Douglas Marques, final de jogo, 2-0 para a equipe do Atlético, 2 para a equipe do 13.